Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Vamos, então, agora fazer um quadro diferente, Vandinha. De casas mal-assombradas ou não. Talvez não sejam também, talvez seja só lenda do pessoal. É aquele quadro, né? Assombrada não é. É isso aí, garoto. Exatamente. Bota a vinheta aí, Juliano. Larga esse Danete e bota a vinheta. Esse Danete. Não existe mais essa porra. Pode que ter. Mogi das Cruzes tem, Danete. Tem, Danete? Tem, interior tem. Aqui não tem mais, né? Sei lá, pelo menos eu não procuro o Danete, né? Danete pronto pra comer. Gustavo Borges, nadador, lembra que fazia? Grande vantagem, né? Pronto pra comer. Todo Danone é pronto pra comer, porra. Ele levava na natação pra dar energia pra ele, você não lembra? É, engordava pra cacete. Ele entrava na água e já parecia uma âncora. Gustavo Borges, por isso que ele não ganhou as últimas medalhas, Daniel? Não, não, tô dizendo que o Danete... Você tá ensinuando que o Danete... Que pré-treino é esse, cara? Quem toma Danete? As pessoas vão ficar bravas, aí que a gente... Ai, esses meninos ficam fazendo gracinhas. Ai, para de ser mala, meu. Vai ser feliz um pouquinho, dá uma risada. Mas eles estão conseguindo acabar com o meu humor, Daniel. Olha, gente... Tô afetado. Não, esse negócio de você começar a tomar remédio por causa dele, perigoso. Foda, né? O que eles vão esperar é eu acabar com a minha vida pra parar desse hate? Depois você ficar viciado em Danete, o pessoal sabe quem é a culpa. Eu só não fico que o Juliano come tudo, Danete. Juliano, para de lamber o dedo aí por causa desses nuggets e bota aí na tela... Vale do Angabaú. Ainda tá aí, Vete. Aí, vale do Angabaú. Você quer contar... Tá, eu queria... É, bom, vale do Angabaú. Tudo bem. Eu vou contar a história do Vale do Angabaú e a gente vê depois direitinho a foto que vai também na thumb pra contextualizar. Mas o que acontece? O Vale do Angabaú, ele é meio conhecido por ser um lugar meio... Tem algumas lendas lá de coisas estranhas que acontecem. O nome em Tupi, ele é algo próximo de Rio do Diabo. Então, ele já tem uma coisa desde a época dos índios que muitos índios morriam lá, afogados. Depois, quando os portugueses vieram pro Brasil, teve a escravidão. Alguns escravos iam fugir por ali e também morriam afogados no rio. E depois que construíram o viaduto, teve muitas mortes por queda e por suicídio também. Então, existe aí essas lendas aí no centro de São Paulo de que o lugar é assombrado, tem uma energia ruim. Mas eu não sei, Vandir. Eu não sei se... É um quadro novo. Então, você vai ter que puxar na evidência o que aconteceu no passado. Difícil, eu não sei o que dizer. Então, é coincidência. Quando eu vim... Quando eu decidi atender em São Paulo, eu tava entre a Ana Rosa e esse bairro, a Yangabaú. E eu tive aí. E exatamente foi a impressão que eu tive. E vi na evidência também. Mas mais a impressão que eu tive. No momento foi uma impressão muito forte. É um ambiente impregnado de obsessores. Aonde é uma energia muito confusa. Aonde traz resíduos de cargas de mágoas e ressentimento. Mas o pior de tudo, é um lugar assim, de uma energia muito... Como se fossem muitos obsessores. Imagine uma tribo negativa brigando ali o tempo inteiro. Então, eu não optei ali em montar uma clínica ali. Eu acabei no Prana Rosa, onde eu me senti super bem. Então, falando agora, realmente é um ambiente, um local que traz excessos de obsessores. E assim, quando você anda, até mesmo no dia de hoje, aí tá tendo uma reforma, tudo. Tá transmutando a energia. Mas a gente que é médio, ao andar... Tanto que essa eu fui umas três vezes, foi muito. Ao andar, você sente o peso na tua perna. Os médios, eu no caso, pode ser que muitos outros médios que ali foram, traz uma sensibilidade muito forte. Pega as tuas pernas inteiras. E o mental é como se você estivesse bêbado. Como se você tivesse tomado um litro de cachaça. Você anda nesse lugar. Eu, por exemplo, o tempo que eu andei, me dava muita tontura e confusão mental. Então, realmente, o que você tá me perguntando, eu já estive nesse lugar. E realmente, é um ambiente muito impregnado. É um lugar que eu jamais montaria algo pra trabalhar. Porque traz essa impregnação. E muito nítida de obsessores. Mas também espíritos muito ruins. Sabe? Espíritos vingativos. Espíritos que não tem nada pra perder. Pode ver que a Cracolândia, ali na Sé... Se você for ver a energia da Cracolândia tirando aquele povo todo, a energia é saudável. Esse lugar, não. É um lugar que não tem tanto movimento como a Sé. Mas, energeticamente, é pior do que a energia da Sé. A energia da Sé, se você limpar, é uma energia que transmuta. Ela movimenta. Essa energia, não. Ela impregna. Então, é uma energia que anda muito em círculo. O tempo inteiro. Então, o nome do quadro assombrado não é? É. É. Carimba. Agora, eu tenho uma pergunta. O Vini criou um carimbo pra botar na tela. Carimba. Carimba que o gol foi legal, Luciano. Carimba. 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 Carimba.